O corpo de Rian Henrique da Silva, de 8 anos, foi enterrado na tarde desta segunda-feira. Tirou um pedaço da gente, a gente está sofrendo muito. O acidente, que tirou a vida do menino, foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver quando o caminhão atinge a van, onde estava Rian, a mãe e o pai dele, também um amigo da família. Logo depois da batida, os moradores saem de casa assustados com o barulho. O acidente aconteceu exatamente aqui, na esquina, nesse cruzamento da rua São João Batista com a Nossa Senhora de Lourdes, no setor Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. O caminhão vinha subindo aqui na Nossa Senhora de Lourdes e acabou atingindo a van bem nesse cruzamento, na São João Batista. A van passava direto, o caminhão já vinha sentido contrário, subindo aqui nessa direção. A gente percebe que no local não há nenhum tipo de sinalização, nem horizontal e nem a sinalização de pista, aquela bastante comum de pare. O motorista do caminhão subia aqui e não se atentou ao cruzamento. Nas imagens, inclusive, é possível a gente notar que antes do acidente com a van, motos quase que são atingidas justamente pelo mesmo caminhão. A gente percebe, inclusive, que os motociclistas diminuem a velocidade. Um deles chega a parar e, logo em seguida, o caminhão atinge a van. O motociclista, que também quase foi atingido pelo caminhão, desce da moto e corre para tentar ajudar. Nas imagens, também é possível ver quando o pai de Rian sai do carro. O veículo que a família estava continua aqui, a cerca de 50 metros do local onde o acidente aconteceu. A gente percebe que esse lado aqui foi o lado que a van acabou capotando, que é o lado direito do carro. Do outro lado, a gente vai perceber a força do impacto que esse veículo foi atingido. A gente nota que a frente ficou completamente destruída. Aqui na lateral, a gente percebe o local exato onde o caminhão acabou atingindo essa pequena van. Olha aqui as marcas do carro, as marcas da pancada, como a gente percebe. Olha só, aqui embaixo chegou, inclusive, a cortar a lataria dessa van, que foi atingida desse lado. Daqui, a van então capotou para o outro lado. Com o impacto da batida, Rian foi lançado para fora do veículo. Ele chegou a ser socorrido pelo próprio pai e levado para a UPA do Buriti Sereno, mas não resistiu. A mãe da criança teve várias fraturas e vai passar por cirurgia. O pai e o amigo da família foram socorridos pelos bombeiros e também precisaram de atendimento médico. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro que comprovou que ele havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi preso em flagrante e liberado após a audiência de custódia. Eu enterrei meu neto com muita dor. E minha filha está doendo demais, ela não aceita a perda. A gente está muito difícil, a gente não sabe como a gente vai seguir.